ai bota titi junto ai e pingo também fica ai pingo num lugarzinho que te mostra ai cadê Rony rapaz? faltou Rony Rony? não, Rony é outro o que puxou não meu povo deixa eu falar para vocês aqui do Youtube isso aqui que a gente está fazendo não é fácil fazer não fazer pega de gado tudo montado tudo com as câmeras já preparadas é uma coisa e fazer aqui né titi? com a câmera sozinha e o caba é eu que de jeito que eu estou aqui no pano não é fácil não a gente fazer essas imagens aqui não, então a gente vai pedir o povo que dê like, que se inscreva no canal que bota o negócio para crescer né Zoyim? meter o dedo como que toca a peste botar o canal do Zoyim para crescer né Zoyim? o que? o que? o canal da gente o canal do Youtube porra oh porra de botar o canal do Zoyim ai não porra ai não se inscreve não, ninguém se inscreve ai não se inscreve porra? pode apagar isso ai não é não deixa porra eu falei o canal do Youtube tu só entende errado sim titi? eu gostaria de avisar que de 4 a 8 nós estaremos lá em Caldeirão dando uma carreira no Boitoquinho que disse que é meio danado o povo não pega mas a gente vai lá ver se elas pegam né se me convidar eu estou fazendo a cobertura eu mas oi vei e meu segurança magno que está com a pitua aqui mano vai oi vou não por que Zoyim? porque o Elio está me fazendo umas perguntas sem sentido e eu não estou gostando porque eu mandei botar o dedo no teu canal o canal do Youtube porra ninguém se inscreve ai mais não tem oito dias que corre nesse pedacinho de chão os vaqueiros não pegaram e ficaram em confusão foram para o quilombo trinta buscar a turma do gibão chegamos aqui nove horas e o cachorro acuou ajuntou Tite e Zé Carlos tava pingo e bolou quando pediram a corda ai a nuvia berrou e já vai encaretada é assim que a gente quer mas chegando em piadas meter a cara no mé e se vocês descuidar ainda ganham a mulher é vida de vaqueiro isso aqui que é a vida de vaqueiro meu porra eu passo trinta anos nessa vida aqui isso é para você meu amigo essa é a nossa vida gostosa como nós não pegava mas nós já pegamos viu ganhou o troco só aguentou 14 minutos só aguentou 14 minutos foi não Titi tu passou ali eu estou falando a zóia aqui zóia não acredita não tu está ai para me confirmar eu vi tu arrancar tamburi ali que dois homens não abarca ele eu vi tu arrancar no peito desse cavalo é é pé de tamburi pronto novilha aqui no limpo o vaquerama ai aqui o negócio aqui não é bom não aqui o negócio aqui é pegado viu corta ai corta ai pô ai galera a bichona está amarrada corta ai corta ai Titi bichona amarrada ai chama o bichona não foi pegado hein infelizmente infelizmente tem que judiar um pouco do animal porque está dentro do mato mas você mas a gente não quer perder os animais da gente ainda mais sair perambulando pela roça dos outros é complicado é verdade mas o serviço é esse ai mesmo não tem outro serviço quando vai para dentro do mato desse aqui gente só vai pegado mesmo por o vaqueiro não tem jeito não olha ai galera no vi acabou de chegar aqui no local que vai embarcar vai embarcar aqui na na carroceria da caminhonete aqui do Júnior aqui do dono aqui da novia colocar a bichona aqui em riba tudo na mão viu que a bicha rifugou agora foi Zoi ela rifugou e disse só vou agora se for arrastado no meio de um bocado de homem desse fecho no fundo fecho no fundo fecho no fundo fecho no meu povo mais uma missão com pecho como é essa história que tem outra no via ai? tem, tem outra ali é Júnior? ela está aqui você quer para pegar outra? tá o Tidinho do Júnior disse se puder pegar para voltar para o lado de lá pode pegar agora é uma vermelha grande vai pegar ela vai pegar ela oh Titi Titi como é a história ai que tem outra no via como é? vai pegar outra? olha os homens de coragem avi maria eu queria ter a coragem desses homens Zé ele corre gente aqui é a turma do gibão do quilômetro trinta, barracas nova represa a galera é caçador é? caçador vamos dizendo o nome ai que eu não sei o nome da é mesmo? rapaz os homens quando pegam é para pegar né? ai Zé ai Zé os homens do caçador é? seu Hélio quem é seu Hélio? cadê ele? ai está ali ai Zé quando vem é para pegar né não Zé? olha o Rony velho ai oh Rony disse que tem outra ai tu já melhorou? então vamos pegar outra chama vamos para frente galera 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 a nuvia a segunda nuvia para ser pegada ó está vendo a zoada do cachorro? vem aqui olha galera tá ouvindo o cachorro galera? ai galera aqui a nuvia galera aqui a nuvia não via vem aqui vem aqui cadê os vacaros? da cá porra vai filho vai filho pegou assim mais agora aqui ué bora pelo rato limpo ela é só rato limpo porra cê vem daqui Whoah que vem Huah que vem o ó olá, já pegaram ei galera, vocês viram? vocês viram lá, a vista na minha frente e os vaqueiros atrás já pegaram aqui, olha o moidinho aqui olha o moidinho aqui duas pega na estrada essa aqui saiu por limpo e se atrapalhou esse é bom ali lugar de vaqueiro doido, pega duas de uma vez olha aí olha aí galera missão cumprida olha a bichinha no curral aí olha aí moçada a bichona no curral aí, tá pronto não aguentou a perda olha aí moçada, chegando aqui no acampamento na sede do homem vando tá ali botando fogo no fogo esse fogo aí tá quente vando? tá aí galera, fica aí tá quente não, ainda não olha Magno, não esquece aqui, tá friinha arruma um coipe aí meu filho, pra nós tá aqui o coipe zoi eu mais magno já chupa um olha quem? cachaça você tá mexendo um cara de que? tá falando que vai dar cachaça ou doido? é cachaça rapaz aqui ó, dá chupa uma cachaça perna de calando, vem cá perna de que? ô pingo ô titi tu tá vendo o apelido que pingo botou em zoinho não? eu chamava coxa de coleiro mas você quer perna de calando? pega a câmera lá no Zé Carlos tá lá no... meu sertão eu assisti triste cena eu vi chorando com fome uma criança pequena chorava ela com fome e a mãe chorava com pena ela chorava e dizia ai meu Deus eu nada tenho se a gente pede uma ajuda espera e ninguém vem doeu no meu coração fendei chorando também fiquei triste revoltado saber que outros tem demais ela que precisa tanto de uma ajuda e ninguém traz é falta de consciência a um meio sociais sobrando ela não tem quem tem sobrar e não lhe dá pintar chamar de mendiga levar a vida em gargalhar e esse é o tipo de rito difícil de se salvar ela parou de chorar e eu saí me arretirando quando eu lembre essa mulher eu paro e fico pensando difícil de eu pensar nela pra não terminar chorando saudade e desolvendo fala meu povo olha aí como é que está aqui ó está ruim não hein? está tudo bom agora hoje carninha aqui ó o vaqueirama está começando a entrar aqui na calabresina a carne uma coisa beleza galeguinho e aí Zé Carlos como é que está aí? Serra Preta sabe o que é que me disseram? que tu está escondido no morro de um cardeirão grande e você come ninguém aguenta fome não pô aí galera só para a gente concluir aqui esse filme esse vídeo encerrar por aqui que eu também sou eu também sou não vou comer que eu também sou filho de Deus vamos encerrando por aqui e aqui ó como é que está aí e aí Júnior oi só o mi aí não está não? nós estamos aqui rapaz tentamos fazer um negócio mais arrumadinho aqui mas infelizmente deixa eu falar uma coisa para você sabe o que é um negócio arrumado? sabe o que é um negócio arrumado? quando o dono da propriedade recebe a gente bem e você está de parabéns para mim a única arrumação que tem é essa não adiantava você ter aqui uma churrasqueira do tamanho do mundo cavãozinho carne de primeira aqui é de primeira mas carne aquelas carnonas bonitas e você não receber nós bem você está aqui tudo simples tudo como a gente gosta aqui no chão que a gente faz nosso churrasque assim né Zói? é só a recepção que você fez para nós aí a gente te agradece viu? foi tudo isso aqui é a vida de vaqueira é essa aqui porra não tem negócio de frescurite não vai é verdade é doido bom demais valeu meu povo estamos encerrando aqui mais um vídeo mais uma pega vamos para os próprios capítulos aí se a gente tiver mais pega de boi aí os que vão chamar nós para outra pega aí nós está junto colado chama chama com x